Música Amanhã o seu esporte é ficar na Band Tem um dia e meia a gente faz o aquecimento O asfalto do circuito Gilles Villeneuve vai pegar fogo Tem também o que rola na quadra, em campo e muito mais Você está instalado pro Band Sport Club Em seguida eu trago notícias É hora de você ficar informado com o Brasil Urgente E às quatro e meia a gente faz um pit stop por aqui Porque quem acelera são os pilotos da maior corrida do automobilismo mundial É a classificação do grande prêmio do Canadá e Fórmula 1 E assim que definido o grid Eu estou de volta com mais Brasil Urgente Poliposition é na Band Café é mais que uma bebida saudável e deliciosa É o combustível do brasileiro Que dá sabor e prazer para os diferentes momentos da vida Por isso a Abic cuida muito bem do seu café Também que o selo de pureza Abic agora é também selo de qualidade Se a embalagem tiver o selo Abic pode levar com toda segurança Abic, há 50 anos cuidando da bebida que move e une o Brasil Toma um café comigo? No Festival Viva Sorte com apenas 10 reais você concorre a uma estrada Uma Montana, uma Fiat Toro e uma casa aí na sua cidade Tem mais, fix todos os dias, mais 50 mil reais todos os domingos Um mega prêmio de meio milhão de reais Compre já o seu Cifre Cremoso, remove 100% da sujeira difícil sem esforço Experimente e pode chamar de Meu herói, monstro da limpeza Milagroso Oi, tudo bem? Eu sou o Fabiano Brasil e tenho um convite para fazer para você Todo sábado a partir das 11 horas da manhã Aqui na Band você tem Band Entrevista Autoridades, personalidades e as pessoas que são destaque na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil São os convidados aqui do Band Entrevista Comigo e também com o convidado especial Eduardo Fernandes É todo sábado a partir das 11 horas da manhã Aqui na Band TV você tem Band Entrevista e eu espero por você E aí, para onde vamos? Todos os dias milhões de pessoas respondem essa pergunta Casa, trabalho, escola Mais de 40 milhões de brasileiros vão de 99 E você? Para onde for, conta com a 99 Você decidiu correr atrás das pessoas anônimas e não as pessoas ilustres Por quê? Eu estou desde 2017 na Foco Radical, que é uma plataforma de fotografia E é uma plataforma nacional, onde a gente faz, realiza cobertura fotográfica nacional Em eventos de esporte, corrida, ciclismo, triatlo, surf, isso no Brasil inteiro O que acontece é que a gente fica em busca do enquadramento perfeito Fazer o diferencial na fotografia esportiva Não é apenas uma foto E como eu costumo dizer, dentro da Foco Radical A gente aprendeu a conhecer a história de cada um Cada atleta, mesmo famoso, como tu falou Aos anônimos, ou treinando, ou em prova Cada um tem uma história Oferecimento Visano Viver é ter estilo Viver é ter estilo Neste sábado, a cidade de Estrela será destaque na tela da Band TV Descubra por que este município encanta a todos que passam por ali Atrações musicais e empresas que ajudam o município a crescer Serão destaques no programa Brasil em Foco TV É neste sábado, às sete e meia da manhã Aqui, na Band TV Estou seguindo De seis às oito da manhã Deus abençoe De Chef com Edu Guedes Oferecimento Havan 37 anos Onde comprar é uma festa T primera atleta, mas É um atleta e meia da manhã Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau